Música Bem vindos a mais chapéu do pré-especial e no programa de hoje eu quero falar sobre os campeões Seria o segundo encadernado dos campeões dos Estados Unidos Que foi publicado aqui no Brasil Entre Homem-Aranha e os campeões número 6 a 9 É uma leva recente vai de julho Até outubro de 2018 Normalmente eu falo sobre os dois títulos que estão aqui dentro, o Mais Morales também Mas vou deixar o Mais Morales para depois Porque essa história dos campeões, esse arco dos campeões já toma bastante assunto Bem os roteiros, na verdade toda a equipe dos campeões Ela se mantém desde o início A gente tem os roteiros do Mark Waid, o desenho do Humberto Ramos Esse desenho é finalizado pelo Ola Zaba E as cores do Edgar Delgado Eu acho essa equipe bem legal, ela funciona muito bem Aqui um pouco da arte, mesmo os desenhos do Humberto Ramos que todo mundo reclama aqui Ele tem uma sinergia muito boa com as histórias, com o roteiro do Wade A arte ela sempre responde muito bem aos roteiros Tanto em momentos de ação, quanto em momentos que são recorrentes de discussão da dinâmica do próprio grupo Conversas e tal Tudo funciona em uma harmonia muito legal Eu quis deixar um vídeo especial para eles Porque as histórias dos campeões, elas são extremamente atuais Quem diria que o grupo mais... o super grupo mais jovem da Marvel Que foca suas ações em problemas sociais E menos naqueles... os vilões dominadores de mundo da semana Fosse tão relevante para o que a gente está passando hoje em dia Basicamente são seis edições Cada uma delas tem mais ou menos uma história independente Com um pano de fundo Que vai se costurando no meio do caminho Formando mini arcos entre si Que não são assim tão interligados As duas primeiras histórias, na edição de 7 e 8 Depois a edição 9 é independente A 10 e a 11 As duas são Taíns de Império Secreto E aí a 12 Ela faz uma conclusão mais leve do que as outras histórias Em questão de temática Então a gente começa na edição 7 Com a vingança dos freelancers Os freelancers é um grupo que apareceu na edição passada É um grupo de adolescentes Que são contratados por mega empresas Para fazer as coisas mais absurdas possíveis Que a gente vive no nosso dia a dia Como grupos supremacistas Que contratam eles para eles praticarem violência contra minorias Empresas ou a prefeitura e tal Que contratam eles para ajudar na desapropriação das pessoas Usando uso de força excessivo Obviamente E eles se divertem com isso E aí na última edição Os freelancers e os campeões eles lutaram E os campeões venceram Aqui a gente tem uma vingança A vingança vem como? Na forma de uma fake news A gente está muito acostumado com isso Inclusive fazendo uma eleição completamente suja Com várias notícias falsas E que por causa da forma como elas estão sendo propagadas É difícil desmentir Não que a mentira seja difícil de desmentir Normalmente são mentiras absurdas Mas como está se propagando em redes Tipo WhatsApp, redes fechadas De informação As pessoas que recebem essas informações Não necessariamente vão buscar Alguma veracidade no que está acontecendo No que está sendo trazido para elas Mas enfim Essas fake news Elas são disseminadas pelas redes sociais O objetivo é Claro Manipulação da população E vai denegrindo a imagem Do grupo dos campeões Então qualquer semelhança Não é mera coincidência Em seguida Na edição seguinte Na edição número 8 A gente vai acompanhar os campeões Sofrendo uma segunda etapa Dessa vingança dos freelancers Que é o registro da marca campeões O grupo da Kamala Khan Do Miles Eles nunca registraram O símbolo deles O C deles Aqui esse C As coisas Tanto o nome Quanto Esse símbolo Acabaram vindo Com a própria presença A atuação deles Na sociedade Foi uma coisa natural E não tinha por que Eles registrarem Até Até no sentido Que a Kamala Khan Falou Que esse símbolo Era um símbolo Para demonstrar Tudo o que eles são Qual que é O que eles representam Então era para ser Replicado Em qualquer lugar Enfim Chega Os freelancers E Registram a marca E começam a vender Camiseta A vender qualquer Bugiganga possível Para as pessoas Isso Afeta bastante Os O grupo Que fica puto da vida Com a Com o que está acontecendo E aí A ideia de Eles ficam Completamente para baixo Mas a forma de reverter Essa Essa situação Vem através De uma ideia Do Nova Onde ele entra em contato Com todos os fãs E mostra Que a mensagem Que os campeões passam É muito maior Do que Qualquer Bugiganga Que alguém possa estar Vendendo com o nome deles É Bem legal Essa Mensagem Que eles querem passar Na edição seguinte Na edição número 8 A gente tem uma trama De traficantes Que usam Trabalho escravo De mexicanos Que foram para os Estados Unidos Legalmente Mas Legal Ela é bem desenvolvida Esse roteiro Mas acho que o que mais Chama atenção É a participação De uma nova heroína A Gafanhoto Vermelha Que é uma homenagem Ao protetor Dos fracos E oprimidos O clássico Chapolin Colorado É uma releitura Do personagem Humberto Ramos Fez Questão De fazer Essa Essa homenagem Ao Roberto Bolanhos Foi bem Legal Mesmo a aparição Ela não é forçada A participação A participação dela A origem Que contam Da Gafanhoto Vermelho Eu gostei Espero que ela apareça Mais vezes E aí a gente Entra nas edições 10 e 11 Aqui a gente tem a capa Que é Pertencente Ao Império Secreto Mesmo Logo no início A revista Brasileira Tem um Um textinho Sobre o Steven Dittico Em homenagem Ao autor Por causa da morte Dele Em 2018 Mesmo assim No começo do ano E aí são Duas histórias A primeira história Na edição número 10 O grupo Ele vai tentar Libertar Ele está procurando A Kamalakan Que está desaparecida No meio da pesquisa No meio da investigação Eles descobrem Que ela Que a Kamalakan Pode estar Num campo de concentração Inumano Que foi criado Pela Hydra A gente está bem No momento Que a Hydra Está dominando Os Estados Unidos As ações Mais Diretas Do Do grupo Dos campeões Elas estão sendo Publicadas Na revista Na revista Império Secreto Aqui a gente tem Ações Mais Pontuais Só que Com o subtexto Super claro E Muito mais Interessante Que na própria revista Do Império Secreto Nessa história Do campo de concentração A grande questão Levantada É que Se é preferível Ser oprimido E ter a liberdade Cerceada Mais com esperança De sobrevivência Ou se é melhor Fugir E ser perseguido Até a morte Essa é uma Situação Que os inumanos Dentro desse campo De concentração Vão Ter que decidir E é uma coisa Análoga Ao que aconteceu Com todas as minorias Que foram postas Em campos de concentração Na Alemanha Num primeiro momento Os campos Foram feitos As pessoas Foram levadas Para esses campos De concentração E Ainda Não necessariamente Para a morte Com o tempo Foi se tomando Outras Outras ideias Do que podia acontecer Com eles Aqui a gente Está numa situação Onde esses inumanos Estão simplesmente Sendo reunidos E para o futuro Não se sabe O que a Hidra Poderia fazer Mas por enquanto É uma situação Opressiva Porém não tão Perigosa Quanto ser perseguido Fora do local É bem também No momento Onde o próprio Trump Está fazendo Campos de concentração Nos Estados Unidos Mas Enfim É uma analogia É uma mensagem Que o Ramos Que o Aide Querem passar Através da sua história Na segunda Revista Na edição Número 11 A gente vê O grupo E outros personagens Que se aliaram Aos campeões Personagens jovens Também Procurando sobreviventes Em Las Vegas Depois de um ataque Completamente Devastador Que a Hidra fez Na cidade A gente acompanha Assim O desespero E a desesperança Crescendo Em cada um dos heróis No momento Que eles não conseguem Encontrar nenhum Sinal de vida Numa cidade Enorme Numa cidade Com uma população Um número populacional Gigante Tanto de moradores Quanto de turistas E basicamente O roteiro vai se desenvolver No manifesto Contra O fascismo Um questionamento De como o país Se deixou tomar Pelos fascistas Da Hidra É bem emocionante O diálogo Final Dos personagens Que vão se questionar Sobre isso E a resposta E a resposta Que eles encontram É que a própria sociedade Se deixou Chegar nessa situação A sociedade americana Aceitou um discurso De um pretenso salvador Falando que ia trazer Lei, ordem Segurança Sem emprego E aí fez a população Baixar a cabeça Para todos os absurdos E violências Que estavam acontecendo Paulatinamente Contra pessoas Que não eram eles Mas contra várias pessoas Ao seu redor Mas eles foram baixando a cabeça Poxa, não está acontecendo nada comigo Então Tudo bem Acontece que A violência vai crescendo E tomando Proporções cada vez maiores Elas vão A violência é Virada para um Ou para outro Grupo Para uma Ou para outra Minoria Social Que já tem menos direitos E depois Para mais minorias E para mais pessoas Até o momento Que você se torna O alvo Dessa violência E a esperança na luta Contra o fascismo Que estava ocorrendo Nos Estados Unidos Vem De uma coisa simples Até É um grito de união Entre pessoas Até Que tem ideias Completamente contrárias Mas elas se unem Na ideia de democracia Então Mesmo que um Um grupo Não Não está de acordo Completamente Com outro Com outro grupo Eles se unem Para Lutar Contra um mal maior E o mal maior É o fascismo É a violência É a disseminação Do ódio É o perigo Da eliminação Das liberdades É o perigo Da destruição De uma das coisas Mais Proeminentes Nos Estados Unidos Ou pelo menos Que eles Batem no peito E falam que são Que é a democracia Bem Por fim A gente termina Numa edição número 12 Focada Principalmente no ciclope No retorno Do ciclope Eles enfrentam Um homem psíquico Que Acaba Causando Um revertério mental No ciclopinho Ele começa a ficar Bipolar Ora Ele está super Triste Depois ele está Super feliz É uma história Mais leve Mais engraçada Mas mesmo assim O Mark Rage Consegue desenvolver Os personagens E o grupo Bem Eu espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Comentem aqui embaixo O que vocês acham Dessa história E eu quis dar uma acelerada Nessa Nessa revista Dos campeões Eu tenho vários vídeos Já programados Mas eu resolvi Trazer pra hoje Porque a gente Está passando Por um período Completamente Politicamente polarizado De um lado A gente tem Um grupo De ódio É Enorme Do outro lado A gente tem Um grupo Que está Mesmo que não goste Do candidato É Em específico Está tentando lutar E está tentando Se unir Pra evitar Que o discurso Do ódio Vença E Venha Massacrando As pessoas A partir do ano Que vem Muito embora Esse discurso De ódio Já está dando Respaldo Pra algumas Ações Que estão acontecendo Já no dia a dia Infelizmente Aumentou muito O número de violência Por causa Dessas discussões Políticas Mas não Trouxe Debates Simplesmente Trouxe massacres A eleição De segundo turno Está logo ali Daqui a Não nesse domingo No próximo domingo E Eu quis fazer um vídeo Mostrando a história Dos campeões E tudo que eles Debatem Todos os temas Que eles levantam Mas pra Chamar atenção Pense nos candidatos Que vocês Que vocês Pretendem Votar Analisem Seus discursos Analisem O que que eles Têm O que que eles Prometem Eles têm Esses discursos Têm consistência Cuidado Cuidado com as Fake news As notícias falsas Que estão sendo Disseminadas E tomam Grande parte Da eleição Bem A mensagem é Não vote com ódio Não vote com ódio Do outro Não vote Numa pessoa Só porque você Tem ódio Da outra pessoa Vote com consciência Porque o ódio Só vai levar A destruição E depois não vai adiantar Se arrepender Esse ódio Que está sendo Disseminado Pode causar Um revertério Muito grande Para a nossa Própria sociedade E é isso Eu já disse Curta, compartilhe Comente A gente conversa Nos comentários Curta o Chapéu do Presto Até mais E bons quadrinhos